A Prefeitura de Goiânia começou hoje o trabalho de recuperação de ruas do setor São José. O bairro foi atingido por uma grande enchente no mês de janeiro. Moradora do setor São José, Júnia Lima, vive assustada. As últimas chuvas trouxeram medo. Este vídeo feito por ela mostra o córrego Cascavel e o ribeirão Anicuns cheios. A água da chuva que caiu ontem voltou a invadir as ruas. Durante a enchente do dia 19, a costureira Júnia perdeu tudo. Dez máquinas de costura, todos os móveis e até o veículo dela. A mulher diz que a população não se sente segura com as obras que foram feitas às margens do córrego Cascavel. A preocupação é com as chuvas de março. Eles têm que vir arrumar aquela manilha e têm que abrir a bacia do Anicuns e hidragar. Porque senão, 19 de março está chegando, a enchente de São José. Os moradores do setor São José tentam recomeçar. Alguns tiveram as casas condenadas pela defesa civil. E não sabem o que fazer ainda à espera de uma providência do poder público. A gente fica esperando, né? Pra ver se alguém vem pra poder dar uma posição pra gente. Luzia levou um susto ao receber o IPTU. Ainda está na dúvida se poderá continuar morando na casa que foi invadida pela água e provocou muitos estragos. IPTU chegou um dia depois da enchente. No meio da lama nós recebemos o IPTU. Qual é o valor do seu IPTU? 1.146. A Prefeitura de Goiânia começou hoje a recuperação das ruas do setor São José. Máquinas e homens trabalham às margens do córrego, fazendo a roçagem. As ruas estão sendo lavadas. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Paulo Garcia esteve na região. Visitou e conversou com alguns moradores. Segundo o prefeito, medidas paliativas estão sendo tomadas, como o reforço e a elevação do dique. Mas a solução mesmo seria a retirada das famílias da parte baixa do bairro. O que a Prefeitura não tem é a previsão de quando isso vai acontecer. A transferência é morosa. A transferência precisa de um acordo, de uma indenização, de uma avaliação dos valores dos imóveis. A senhora sabe que isso é muito complexo. Isso não é da noite para o dia. Em nenhum lugar do mundo isso é da noite para o dia. Esse é um processo moroso, tem que ser feito com muita responsabilidade. Não posso chegar aqui e fazer um oba-oba, fazer uma promessa que não vai se tornar realidade.